Olá, sou a doutora Carla, coordenadora do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo e vim falar com você sobre a importância do Junho Vermelho, campanha de conscientização da importância da doação de sangue. Você sabia que o homem pode doar sangue até 4 vezes ao ano, respeitando intervalo de 60 dias? E a mulher pode doar sangue até 3 vezes ao ano, respeitando intervalo de 90 dias? Além disso, que durante o ano, em vários momentos, os Hemocentros necessitam de doadores de sangue por ter baixos estoques de sangue? Então, durante esse mês de junho, eu convido a você a repensar durante o ano os seus momentos de doação de sangue. Coloque na sua agenda, programe-se, entre em contato conosco, agende a sua atuação e venha doar sangue aqui. Coloque na sua agenda, programe-se, entre em contato conosco, agende a sua atuação e venha doar sangue aqui.